Vou dançar um pouco, lá. Eu só sei que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração. De toda força para essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi, no seu amor, na poeira, poeira. Morte na beleza fria de Maria, é o meu jardim da vida. Resseco ou morreu, do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu. É o meu jardim da vida, resseco ou morreu, do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu. Falei meu Deus, e o fim do nosso amor. Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração. De toda força para essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi, no seu amor, na poeira, poeira. Morte na beleza fria de Maria, é o meu jardim da vida. Resseco ou morreu, do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu. É o meu jardim da vida. É o meu jardim da vida, resseco ou morreu, do pé que broto Maria, nem Margarida nasceu. Um do, 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 do É um dia que vem de casa Cheirando a beira de rio Meu pensamento, umas asas A culpa e o melhor, meu desafio Meu pensamento rodou Cortando o pão de trem, rodando bem Acho que há mais de cem De mais pior que parece ali Mas disse que não aceite Coisas com mais companhia Quando deitar tomo leite Depois as de três ave maria Meu pensamento rodou Cortando o pão de trem, rodando bem Acho que há mais de cem De mais pior que parece ali Um dia ainda só contou A Joana o Guilherme disse brincando Eu fui pensar no meu amor Agora tô aqui quase chorando Um dia que vem de casa Parindo-dum-dum Vem de casa Parindo-dum-dum Parindo-dum-dum Parindo-dum E soa a chuva que dançava e atuçava Sobre os automóveis de Roma E soa a sereia que dança deste mitaiara Água e folha da Amazônia E soa a soma da voz da matriarca da Roma Negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de seca, careta, quem é você Quem não sentiu o swing de ouro Quem não seguiu o luto balançando pelo Tá de ano